Pensando sempre no corretor, a Alianz Seguros inaugurou nos dias 18 e 19 de abril mais duas filiais no Rio de Janeiro. A primeira delas está localizada na Barra da Tijuca e atenderá mais de 200 corretores da zona oeste da cidade. A segunda filial fica em Niterói e atenderá aproximadamente 170 corretores de seguros, incluindo as regiões de São Gonçalo, Rio Bonito e Itaboraí, Maricá e região dos Lagos até Cabo Frio. O Rio de Janeiro sempre foi visto como uma praça muito importante para a Alianz e por isso decidimos abrir duas novas filiais, as duas acontecendo ao mesmo tempo e é muito, muito bom ver o sucesso que essas filiais já têm em tão pouco tempo de atuação. A gente tinha accounts, que a gente chama de accounts remotos, que atuavam nessas regiões, mas sem um espaço físico e a gente acredita muito que o espaço físico é um espaço de encontros, de relacionamento, onde a gente pode dar treinamentos aos corretores, para que a gente possa cada vez mais crescer a nossa operação aqui, fazer mais negócios, falar sobre os nossos produtos, enfim, espalhar essa marca, que é uma marca super vitoriosa, da qual a gente tem tanto orgulho, nessas regiões que são regiões prósperas, regiões muito importantes e é onde a nossa atuação ainda não tinha uma casa para chamar de sua, mas que a partir de agora a gente tem com a filial Barra e a filial de Niterói. Quando a gente olha o estado do Rio de Janeiro, a gente não conseguiria ver não ter um espaço especial para os corretores de seguros na Barra da Tijuca e Niterói. Na Barra, hoje, uma região que cresce muito, onde a gente tem uma das maiores rendas per capita do estado, a nossa maior base de corretores, grandes produtores de produtos empresarial, saúde PME, residencial e falando especialmente de Niterói, também acreditamos muito no crescimento de Niterói, temos grandes oportunidades de saúde. Nosso primeiro trimestre foi um trimestre de excelentes resultados em todos os produtos e todo o portfólio da Allianz. Durante a celebração, os corretores destacaram a importância da parceria entre a Allianz e o corretor de seguros com a chegada desses dois novos escritórios no Rio de Janeiro. E ressaltaram a estrutura completa criada pela companhia nas filiais, que inclui sala de reuniões e sala de treinamentos. É muito importante para a gente essa filial da Alice aqui na Barra, que fica muito perto da corretora. Nós somos parceiros há mais de 20 anos. Gostaria de agradecer e parabenizar pelo empreendimento. É uma filial importante. A nossa sede é aqui na Freguesia, em Jacarepaguá. Então, nós estamos aqui há 15 minutos de carro. E o contato humano, a gente vai ter, com certeza, usando a estrutura da filial, ele é insubstituível. Nenhuma tecnologia substitui o calor humano, enfim, o relacionamento humano. Parabéns à Alice pela nova casa, reorganizando os corretores. O contato físico ficou tão distante nos últimos dois anos, em função da pandemia. Esse contato físico é muito interessante, que a gente consegue referir a temperatura e a pressão do mercado. E rever amigos. Estamos renascendo para um novo mundo.